Voltamos, voltamos, voltamos Rapaziada, região aqui de Kamakam Vou ver se eu consigo filmar aqui até a entrada da cidade, beleza? Vem conosco Continuem com a gente, segue nós Vamos que vamos Vem conosco 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 Em meus ossos perdo, em perfeito, em perfeito, dentro de mim De dentro pra fora, de dentro, por fora, transforme o meu sangue De dentro pra fora, de dentro, por fora, transforme o meu sangue De dentro pra fora, de dentro, por fora, transforme o meu sangue De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu sangue Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.